O que é isso? 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 É assassino. É assassino. São os dois uns assassinos. O que é? Ascenda escala. Ascenda escala para aprender a conduzir assim. Peça calhar é eu que estava a conduzir que ficou sem carta. Não! Agora eu quero ver! Ficou sem carta, porquê? Fica de pé, olha-o se vai dos... Oh, com caramba. Eu estou tão limpinho. Olha aí, Vitão. Ficou sem carta, porquê que o senhor ficou sem carta? Diga lá porquê que ficou sem carta. Exatamente, porquê que ficou sem carta? Ora bem, isso agora é uma situação... Vamos lá ver. Eu não sou muito apurgilista de alguma das coisas que se passam na estrada. Agora, uma vez que eu vou ali por uma via, lá está, um muro que eu não fluturei, eu seduzo que aquilo estava mais perto do que parecia. Fui dar-me arrela outra vez também e coisa. Estava lá a polícia, a cartinha faz favor, está aqui pomba. Olha lá, eu cheiro-me um bocadinho a álcool, vocês devem ver. Ui, então... É de ele, é de ele, vai-te embora. Oh lá, que paranoia também, oh lá. Faz favor. Abra a porta, faz favor. É, não estou em casa, não vou abrir nada. Abra a porta, faz favor. Abra a porta, já. O homem está maluco. Olha, olha, olha. Senhor Raposo, com quem está outra vez, hein? Senhor Raposo? Senhor, você conhece o Senhor Raposo? Muito bem, conheço-me muito bem. Tira o chapéu na minha presença, faz favor. Tira o chapéu. Tira o chapéu já. É que ele tem pouco cabelo. Tira o chapéu. Tira o chapéu. Já o conheço desde ontem. Já o apanhei duas vezes em excesso de velocidade. Ah. Sim, sim. Ah. Não. Ah. Sim. Ah. Você apanhou-me? Apanhei, sim. Você apanhou-me? Apanhei. Ah, de certeza. Não se lembra? Lembro. Então explique. Para mim, vamos lá ver. Lá está, é a mesma situação. Eu vou na rua, vejo um muro lá à frente que eu não estou a fluturar. Pumba. Eu não tenho culpa. Os muros aparecem para as altalezas, aquilo. Aparece todo lado. Para mim é verdade, com o que eu fumo e com o que eu bebo e a velocidade que eu... Ui, falei demais. É bom que arranja outra explicação, porque essa foi a mesma que me deu ontem. Qual é a explicação para hoje, Sr. Raposo? Ah, espera lá, deixa porque eu tenho aqui um bloco de apontamento. Não tem mais nada, não? Eu não tenho dinheiro para túnel. Eu queria fazer um túnel numa viatura. Muito bem. Queria que ela ficasse mais curta e com umas marchas amarelas. Eu vou a passar na viatura, não na rua. Olho para cima e vejo um quarto, uma casa com as pareças amarelas. Pensei, é hoje. Bumba. Uma rei ficou mais curta, ficou com a tinta amarela, está um túnel aqui com os peitais. Aplausos. 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 Aplausos.